Portal Forrozão do Madeira Em nome de nossa amiga França, meu parceiro bolado, isso é, e o fio e companhia, o fofó do Beiradão Sou amado, sou amigo, sou seu namorado, oh oh oh, solteiro desenrolado Não quero nada sério, nem ficar apaixonado, oh oh oh, solteiro desenrolado Não quero nada sério, eu quero só ficar, a volta agora é não se apegar Falando é minha casa, cachaça é meu viver, peguei meu coração pra parar de sofrer Não quero nada sério, eu quero só ficar, a volta agora é não se apegar Falando é minha casa, cachaça é meu viver, peguei meu coração pra parar de sofrer Se você quiser a gente pode até ficar, não, mas se eu não te nem querer namorar Se você quiser a gente pode até ficar, não, mas se eu não te nem querer Eu sou amado, sou amigo, mas não sou seu namorado, oh oh oh, solteiro desenrolado Não quero nada sério, nem ficar apaixonado, oh oh oh, solteiro desenrolado Sou amado, sou amigo, mas não sou seu namorado, oh oh oh, solteiro desenrolado Não quero nada sério, nem ficar apaixonado, oh oh oh, solteiro desenrolado Eu quero nada sério, eu quero só ficar, a volta agora é não se apegar Falando é minha casa, cachaça é meu viver, peguei meu coração pra parar de sofrer Não quero nada sério, quero só ficar, a volta agora é não se apegar Falando é minha casa, cachaça é meu viver, peguei meu coração pra parar de sofrer Se você quiser a gente pode até ficar, não, mas se eu não te nem querer namorar Se você quiser a gente pode até ficar, não, mas se eu não te nem querer Eu sou amado, sou amigo, mas não sou seu namorado, oh oh oh, solteiro desenrolado Não quero nada sério, nem ficar apaixonado, oh oh oh, solteiro desenrolado Sou amado, sou amigo, mas não sou seu namorado, oh oh, solteiro desenrolado Não quero nada sério, nem ficar apaixonado, oh oh, solteiro desenrolado Portal Forrozão do Madeira Alô mulherada, alô mulherada, o sol já tá bobando e nós tá na parada Alô mulherada, alô mulherada, o sol já tá bobando e nós tá na parada Alô mulherada, alô mulherada, o sol já tá bobando e nós tá na parada Alô mulherada, alô mulherada, o sol já tá bobando e nós tá na parada Eu sou o cantor das multidões, gostosão da mulherada Eu arraso os corações, eu arraso os corações, minha agenda tá rodada Minha dança sensual, eu deixo copiar, é pesado o meu vocal Canta quem sabe cantar Alô mulherada, alô mulherada, o sol já tá bobando e nós tá na parada Alô mulherada, alô mulherada, o sol já tá bobando e nós tá na parada Eu disse alô mulherada, alô mulherada, o sol já tá bobando e nós tá na parada Alô mulherada, alô mulherada, o sol já tá bobando e nós tá na parada Alô mulherada, alô mulherada O som já tá bombando e dança na parada Alô mulherada, alô mulherada O som já tá bombando e dança na parada Eu sou o cantor das multidões Gostosão da mulherada Eu arraso os corações Minha cinta tá lotada Minha dança sensual Eu deixo copiar É presa do meu vocal Canta quem sabe cantar Alô mulherada, alô mulherada O som já tá bombando e dança na parada Alô mulherada, alô mulherada O som já tá bombando e dança na parada Eu disse alô mulherada, alô mulherada O som já tá bombando e dança na parada Alô mulherada, alô mulherada O som já tá bombando e dança na parada Isso é Pio Pio e companhia Olha só o seu amigo freco Pio motor carro cessa Pio 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 e companhia Pio Pio e companhia Portal forrozão do madeira Pio Pio e companhia Pio Pio e companhia Tem uma passada quando ela se vê? Há tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é que eu quero o que merece E quando a gente tá na cama A indigna parece que é alivinha Quando a gente faz amor E na hora que você tá machuaria Eu machuaria e você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca do seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca do seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Isso é Pio Pio e companhia E a moçada do chupeta sai com nós, hein? Vai! Eita, temem! Há tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é que eu quero o que merece E quando a gente tá na cama A indigna parece que é alivinha Quando a gente faz amor E na hora que você tá machuaria Eu machuaria e você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca do seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca do seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Portal Forrozão do Madeira Isso é Pio Pio e companhia A doutora Aquele abraço, hein? Então o strepok tá tocando E a novinha perde mais Pesta da tequila Tipo a pele Rapaz, o strepok tá tocando E a menina perde mais Pesta da tequila Tipo a pele Rapaz, vamos fazer igual E uma putaria, tá? É cama balançando É carro balançando É puta chacoalhando Vai Vai chacoalhando É cama balançando Carro balançando É puta chacoalhando Vai Vai chacoalhando É de seca É uma balançando Carro balançando É puta chacoalhando Vai É cama balançando Carro balançando É puta chacoalhando Vai Vai chacoalhando Vem assim Eita, o nove de retrasse Bora Vem companhia Leva que tá tocando E as meninas perde mais Pesta da tequila Tipo a pele Rapaz, o strepok tá tocando E as meninas perde mais Mas, na estrada pequena Tipo a pele Capaz, vamos fazer igual E uma putaria, tá? É cama balançando É carro balançando É puta chacoalhando Vai Vai chacoalhando É de seca É uma balançando Carro balançando É puta chacoalhando Vai Vai chacoalhando É de seca É uma balançando É puta chacoalhando É uma balançando Vai Uma chacoalhando É de seca É uma balançando Carro balançando É puta chacoalhando Vai Vai chacoalhando Vem Chacoalhando Seca, vive com paria Portal Forrozão do Madeira 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 Vem dançar! 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 Dá isso em meu corpo, põe suísque sobre a mesa Tomei uma cerveja, vai ficar tudo beleza Chamei a mulherada, vamos beber e dançar Se ganhar o vento, só não deixe o sangue esfriar O uísque é tibu, poeira vai subir Tem nosso corró, você vai se divertir O uísque é tibu, cachaça com limão Só quem tá feliz, vai dar a palma da mão O uísque é tibu, poeira vai subir Tem nosso corró, você vai se divertir O uísque é tibu, cachaça com limão Só quem tá feliz, dá um grito e sai do céu Vem assim, desafio, pílico, paria, forró de baralhão Bebe esse filme, é gostoso, vem Acabou o poró, grana, sim Portal Forrozão do Madeira Isso é Piu, Piu e companhia Simbora aí, o aluno especial Nosso amigo Alfredo Mariano Administrador de Achimim Ele é braço Eu dei um passo fora dela Ela foi embora e nem ouviu pra trás Não deu nem vinte e quatro horas A saudade bateu, ela voltou atrás Chorou no meu colo de manzinho Falou que não vivi sem mim Chorou no meu colo de manzinho Falou que não vivi sem mim Então ela falou assim Me olha no sol, me faz gato e sapato Me doa benzinho, tu é meu playboy do mar Me olha no sol, me faz gato e sapato Me doa benzinho, tu é meu playboy do mar Me olha no sol, me faz gato e sapato Me doa benzinho, tu é meu playboy do mar Me olha no sol, me faz gato e sapato Me doa benzinho, tu é meu playboy do mar Eu tenho um passo fora, vem bater, ela foi embora Ninguém ouviu pra trás, não deu que vim de quatro horas A saudade bateu, ela voltou pra trás Chorou no meu colo de mansinho, falou que não vivi sem mim Chorou no meu colo de mansinho, falou que não vivi sem mim Então ela bateu assim E olhando os olhos me faz canto e sapato Eu tô apentinho, tu é meu bem, vai no mar E olhando os olhos me faz canto e sapato Eu tô apentinho, tu é meu bem, vai no mar E olhando os olhos me faz canto e sapato Eu tô apentinho, tu é meu bem, vai no mar E olhando os olhos me faz canto e sapato Eu tô apentinho, tu é meu bem, vai no mar Portal Forrozão do Madeira Seu olhar me conquistou, sou louco por teu amor Eu quero é mais Teu sorriso me encanta, teu jeitinho me balança Te quero mais Vem, tô louco por ti Tô querendo sair pra curtir Vem, tô louco por ti Tô querendo sair pra curtir E se não me rola, você me deu bola Agora tá querendo o quê? Você não me rola, você me deu bola Agora tá querendo cair fora Vê se não me rola, vê se me devola Agora tá querendo o quê? Vem assim, viu? Vem em companhia! Vai neném, balança aí! Seu olhar me conquistou Sou louco por teu amor Quero mais Meu sorriso me encanta Tem jeitinho me balança Te quero mais Vem, sou louco por ti Tô querendo sair pra curtir Vem, sou louco por ti Tô querendo sair pra curtir Vê se não me rola, vê se me devola Agora tá querendo cair fora Vê se não me rola, vê se me devola Agora tá querendo o quê? Vê se não me rola, vê se me devola Agora tá querendo cair fora Vê se não me rola, vê se me devola Agora tá querendo o quê? Aquele jeito nesse morro assim Vai neném! Nossa amiga França, nosso amigo Mulato Quero abraçar! Portal Forrozão do Madeira O Alasão Especial, voçamos do Divino Espírito Santo Do Madeirinha, minha parceira França, nosso amigo Mulato Meu parceiro Carlinhos, a quebra assim Nossa amiga loura do Jesus, meu rei, simbora! Hoje a festa promete, bom de cerveja gelada Hoje ela tá perindo, meio mal intencionada Leve na boca do livro, louca, não quer nem saber Eu vou rodar pra cima, essa gatinha vai ver Gatinha poseira, cheia no salão Puxa a noite inteira, chama as parceiras Hoje elas se acabam no corrão do verão Beba a pé dentro da lança, arrumação, parei de dançar Tá nisso, irminho e mel, ela começa a causar Puxa a noite inteira, chama as parceiras Hoje elas se acabam no corrão do verão Puxa a festa promete, come cerveja gelada Hoje ela tá perigo, meio intencionada É bem na boca do livro, louca, não quer nem saber Eu vou rodar pra cima, essa gatinha vai ver Gatinha poseira, chega no salão Puxa a noite inteira, chama as parceiras Hoje elas se acabam no corrão do verão Beba perdendo a noção, mas não pare de dançar Tá nisso, irminho e mel, ela começa a causar Puxa a festa promete, deixa comigo Hoje ela leva ela pra casa Vai comigo, tá consórcio, muito bem acompanhada Gatinha poseira, chega no salão Puxa a noite inteira, chama as parceiras Hoje elas se acabam no corrão do verão Portal Forrozão do Madeira Fala em baixo meu nome, nome telefone Tudo ator ou não pergunte por mim Se me esquece, sou homem, se eu te ver de longe Vira a cara, fiz que não vi, mas eu não vou mentir Já doendo lá do fundo, sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim, melhor não me procurar Porque eu honro de medo e te perdoar Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem ver com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem ver com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale o real, mas eu adoro Fala em baixo meu nome, nome telefone Por favor não pergunte por mim Se me esquece, sou homem, se eu te ver de longe Vira a cara, fiz que não vi, mas eu não vou mentir Já doendo lá do fundo, sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim, melhor não me procurar Porque eu morro de medo, de te perdoar Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem ver com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem ver com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale o real, mas eu adoro Portal Forrozão do Madeira E serviu pela companhia Mais uma apaixonada, mas ela curte aí Sucesso apaixonada, hein Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta E quando o risco de alguém deu bem na mesma hora Hoje é só ruim Jaú Fica com Deus Me diverte quando morra a noite Sentimento seu tenho Te amo e você tem tchum Lembra de ti no começo E a minha língua dando volta no teu beijo Sentimento seu tenho Te amo e você tem tchum Lembra de ti no começo E a minha língua dando volta no teu beijo E volta a ser comer antes Que eu deixo, que eu deixo E volta a ser comer antes Que eu deixo, que eu deixo Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta E quando respondia oi meu bem na mesma hora Hoje é só ruim Tchau Fica com Deus E de vez em quando morra a noite Sentimento seu tenho Te amo e você tem tchum Lembra de ti no começo A minha língua dando volta no teu beijo Sentimento seu tenho Te amo e você tem tchum Lembra de ti no começo E a minha língua dando volta no teu beijo E volta a ser comer antes Que eu deixo, que eu deixo E volta a ser comer antes Que eu deixo, que eu deixo Penta o coração apaixonado Que fica companhia Portal Forrozão do Madeira E quando for beijar alguém Resta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Resta esse amor em mim Você tem um emprego pra mim Olha aí, qualquer coisa aqui E me mantenha perto de você Posso fazer Caponeira no cabelo Deixar o seu som, não sei lá Até pra você o beijo Sabe se a barba vai te ganhar Posso ser piscado o seu olhar Nem precisa pagar Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobalha Pra quando você abrir seus planos E quando for beijar alguém Resta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Resta esse amor em mim E quando for beijar alguém E quando for beijar alguém Resta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Resta esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Acenda esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Acenda esse emprego de cobaia Aprenda o coração pra chorar Sempre o pio em companhia Viva tua rocha Você tem um emprego pra mim Olha aí, qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Capogão, cabelo Vigir o seu sono, sei lá Até pra ver o seu beijo Sabe se a barba vai te ganhar Posso ser piscado o seu olhar Nem precisa pagar Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você abrir seus planos E quando for beijar alguém Resta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Resta esse amor em mim E quando for beijar alguém Resta esse beijo em mim Resta esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Acenda esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Acenda esse emprego de cobaia Sucesso Esse é o meu filho em companhia Marciou para os corações Portal Vozão do Madeira E aí Legenda Adriana Zanotto